Olá pessoal, o Jota Pescador Amador chegando outra vez na praia que eu adoro. E olha quem vem ali, olha, 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 olha. Moisés, Moisés vem chegando aí pessoal para pescar mais eu aqui na praia. E aí Moisés, eu comecei agora. Agora. Vamos começar agora, né? Começar agora. Isso, 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 isso. Eu vou já ali para dentro. Agora, vamos começar. Trouxe a tarrafa também para dar uma lança ali. Eu ia trazer uma fruta e me esqueci. Eu estou aqui, a tarrafa mandou. Agua, banana e manga. Eu já vou chupar essa manga. O tamanho das mangas. O curumento está logo aqui. Só as patas do cirio, olha. Só as patas. Olha. Olha, olha a banda do bicho. Banda todinha. Olha aí, olha aí. Espatificou o bicho de novo. Vai vem pessoal, vai vem pessoal, vai vem. Vai vem pessoal, vai vem, vai vem, vai vem, vai vem. Vai vem Moisés, vai vem Moisés. Eita. Vai vem, vai vem, vai vem, vai vem. Vai vem. Vai vem. Bora, 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 bora. Bora meu filho, bora meu filho. Uh, Moisés. Peguei o bicho Moisés. Bora Moisés, pega a batata. O bicho, 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 b É só a casca. Moisés, pega o teu, Moisés. Pega o teu. Ah, Moisés, pegou um pirambu. Pega o teu, rapaz. Caraca. Vai pra isso. Vai pra isso. Vai pra isso. É que tá fechado. É que tá fechado. Tem um peixe, um peixe danado. Outro peixinho danado esse aqui. Vai comer o que não é? É que tá fechado. É que tá fechado, até agora. Vai comer o que sou. Vai comer o que é hypo. Vai comer o que é aí, vai comer. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá É graúdo! Bora pegar a pele! é se vai para o pirão pessoal vai para o pirão pessoal vai vem outro pessoal vai vem outro pessoal vai vem outro pessoal vai vem outro pessoal bora bora pegar batata menino que é bom demais com café batata Não deixem de ir, não deixem de tirar. Tirei e vai puxar. Vai puxar, vai puxar. Vai que esse buraquinho aqui tá bom, o Ramirez tem mais. Tomeu, tomeu. Encerrando mais uma pescaria, oi pessoal. Olha esse peixe. Aqui é o meu, 5 batatas e 1 pirambu. Conte comigo pessoal, olha. Os do Moisés, olha também, olha. 5 batatas e 1 pirambu, tava combinado era Moisés. Tá empate, eu perdi por um tamanho, que o meu tem uns que é menor. Mas nessas coisas de mais também, menor não, né. Foi boa, não foi mais aí. Bora. Vai rapaz, aqui vai dar um cozido bom demais. Coisa boa. Coisa boa. Tá bom demais. Curou e já deu. Valeu. Deus quiser. Vamos embora. E até o próximo vídeo. Pessoal. Deus quiser. Valeu.